Boa tarde, boa tarde, boa tarde Avenida Antônio Basílio, bairro Lagoa Nova Natal RN Vou mostrar pra vocês algumas ruas aqui da capital do sol Natal Quem conhece comenta Deixa aquele likezão aí pra nós Se eu só tenho a gravação Avenida Antônio Basílio recebeu esse asfalto novo aí Estamos aguardando agora só a pintura aí pra ficar show Vamos pegar aqui a nossa esquerda Que é pra gente pegar a São José Já estamos no lado esquerdo Vamos pegar aqui a esquerda Rua São José, Avenida São José Bairro Lagoa Nova Aqui já tá a pintura feita Show de bola aí Agora é mão única Começou o mês passado aqui Aqui era mão dupla Agora é sentido único Só quem vai sentido A cidade, Alecrim Muitas ruas aqui do Natal Eles estão fazendo isso Show de bola Show de bola Aqui é a Nevaldo Rocha Cruzamento da Nevaldo Rocha Vamos cruzando aí a Antiga 2 Avenida 2 E aqui continua E aqui continua Bagunça o comércio Bagunça o comércio É O cara reclamando aí porque agora tá sentido único Diz quem é empresário sofre né Porque diminui aí o estacionamento Essas coisas né Vamos pegar ali na frente Alexandre de Alencar A São José toda mão única agora Pra você que ainda não tinha passado aí Tá vendo aí que agora é mão única Aqui a gente pega a esquerda Sentido bairro do Alecrim Alexandre de Alencar Natal RN Comenta aí meus amigos De onde você tá assistindo nosso vídeo Que é pra gente saber até onde esse vídeo tá indo Eu respondo a todos vocês Quer ajudar nosso canal? Seja membro Seja membro do nosso canal Isso ajuda muita gente Tá se locomovendo aí né meus amigos Um abraço aí pra todos os membros do meu canal Muito obrigado a todos Pela confiança E tamo junto Sempre mostrando aí As ruas da nossa capital Todo dia tem vídeo no canal E o abraço hoje vai pro meu amigo Gonzaga Papuf O homem tem um canal forte aí no Youtube Gonzaga Papuf Vamos ver se nós passa aqui nessa brechinha Já foi Quero mandar um abraço também pro meu amigo Josinaldo Aquele abraço aí Josinaldo O homem também tem Um canal aí no Youtube Não tô lembrado agora do canal dele Mas se eu não me engano é Josinaldo Rota no Brasil O homem tá topado aí no Youtube Um abraço meu amigo Muito obrigado aí Por tá sempre acompanhando aí nosso trabalho Show Continuamos aqui na lixadinha de Alencar Já estamos no bairro do Alicrim Bairro do Alicrim sempre movimentado né Sempre aquela movimentação Tem aquela sombrinha Os motoqueiros sempre Encostando Gasolina deu uma aumentadazinha aqui ó 5,74 Mas ainda tem Porsche aí de 5,66 Show de bola Um abraço aí pro meu amigo Emanuel Emanuel é o É o rapaz do Mercadinho Deus é fiel E aqui a gente está na Amaro Barreto Bairro do Alicrim Aqui é o centro do Alicrim Meus amigos Centro do Alicrim Ali na frente a gente já tem A pracinha Gentil Ferreira E vamos pegar aqui A esquerda Avenida 2 32 graus Tá fazendo hoje aqui em Natal Aqui é o Os camelô Nossa esquerda aqui Fica os camelô do Alicrim Horário de almoço Sempre tem gente Se movimentando Aqui no centro nunca para Muito difícil estacionar Nessa região aqui Aqui a gente está na Avenida 10 Shopping 10 Shopping 10 A nossa esquerda Esquisito atacado E o Alicrim não para Viu Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a direita Na José Bento Avenida 3 Aqui na rotatória A gente pega A direita Mostrando para vocês aí Ruas dos Barros do Alicrim Avenida 3 A José Bento Bairro do Alicrim Vamos pegar aqui A esquerda Amar o negócio Mostrando algumas ruas Daqui do bairro do Alicrim A gente tem ali O restaurante popular Já está fechado Já está fechado Vamos pegar aqui A direita Voltando aqui Por trás Voltando aqui Por trás Para a gente Mostrar essas ruas A maioria do pessoal Não conhece Essas ruas Aqui por trás Do bairro do Alicrim Ali na frente A gente tem o rio Potengi Maré hoje está baixa Que está dando para ver Ali A terra Aqui fica por trás Aqui do centro Do Alicrim Que dá acesso Aqui sai em frente Ali a base naval Quem conhece Comenta Deixa aí de onde você está vendo Nossos vídeos Meus amigos Aqui o início Da avenida 2 Aqui Avenida 1 E aqui a gente Sai em frente A base naval De Natal Base naval De Natal Vamos em frente Aqui sentido Alexandrino de Alencar Muito carro estacionado Outros querendo entrar A Alicrim é assim Viu Não tem que abrir Para o outro entrar Lágua de estacionamento Aqui é É meio precário Saiu aqui na José Bento José Bento não É Agora esqueci o nome da rua Essa que a gente está É a Silvio Pelicó Pelicó Essa daqui é a Mário Barreto Galera Essa daí Cruzando 32 graus Aqui Natal Hoje Bem geladinho Sinalzinho Trecho de tempo Vamos lá Daqui Para frente Já é a Alexandrino De Alencar Alexandrino De Alencar Bairro do Alicrim O movimento aqui Nunca para Viu É assim direto Vai e vem de carro Vamos embora Vamos fazer o retorno Ali na frente Voltando Aqui para Eloy Chave Não pode fazer Tem que vir aqui Para a gente fazer O retorno Negócio enganchou O certo é esse O retorno é aqui Vou dar uma paradinha Aqui em Eloy Chave A gente segue Já com o vídeo Já voltando Seguindo aqui Voltando Na Alexandrino De Alencar E vamos seguindo Pelo Alicrim Muito obrigado A todos vocês Que estão dando Essa volta aí Comigo Mostrando aí Nossa Alicrim Tempo real Quase 14 horas E o solzinho Está fervendo A nossa direita Aqui A Coronel Estevo Vai para Cidade Alta Aí Ribeira Prado Meio E aqui A gente Da Alicrim Vamos em frente Pessoal aproveitando Aproveitando aqui A sombrinha Na parada Onde tem uma sombrinha Tem alguém Embaixo E eu vou parar Fica todos os comércios Fica todos os comércios Mais um pouco Ali a frente Na Avenida 2 Fica os camelô A pracinha A gente A gente E o Ferreira Essa loja Aqui Da esquina Fechou Aqui Era Rabelo Essa aí Cruzando aí A Luiz Dutra Avenida 1 É a rua Da Feira Livre Do Alecrim E vamos em frente Vamos cruzar aqui A 2 Passando aqui Ao lado Da Pracia Gentil Ferreira Pracinha Do Alecrim Pracinha Do Relógio Aqui tem A parada Principal Aqui Do Bar Do Alecrim A galera Só tem Essa cobertura Aqui Pessoal Dando aquele Trato aí No asfalto Tampando aí Aqueles buracos Vamos pegar Aqui Aqui Amar o negócio Descendo aí Vamos pegar Aqui A esquerda Que é Avenida 12 Vou filmar Para vocês Até um pouco Mais aqui A frente Vamos pegar Aqui A esquerda Na Avenida 4 O movimento Aqui É Não para Não Viu O Alecrim É famoso Alecrim Alecrim Muito obrigado A todos Meus amigos Vamos cruzando Aqui a Manoel Miranda Um forte abraço E até o próximo Vídeo Fui Vídeo 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 Vídeo